Uma outra coisa que é muito interessante, pessoas às vezes tentam colocar a senha, eu passei por isso para um cliente e um dos colegas da comunidade teve esse problema também, eu tive um cliente que a regra de criação dele era uma string que tinha uma regra específica de criação, arroba o nome da base que ele tinha, tente nunca colocar a senha com arroba, arroba é o caractere especial que quer dizer que a partir dali a conexão é o nome da conexão do banco, então você faz o SQL Plus, cis barra senha, arroba a conexão, o Oracle entende o arroba como uma conexão, ah, mas no SQL Developer funciona, no Tode funciona, sim, no SQL Plus vai funcionar também se você passar entre aspas, no Forms vai funcionar também, porque essas ferramentas gráficas, eles passam entre aspas, então sempre tem esse detalhe, o Forms antigamente passava sempre em maiúsculo, então quando eu tinha o Forms na versão 6 e atualizava o meu banco para a versão 11 que tinha o case sensitive, eu tinha que ignorar, botar case sensitive igual a false, ou então mudar todas as minhas senhas para maiúsculo, é mais fácil mudar o parâmetro de banco, porque ele passava tudo para maiúsculo também, então são só alguns toques de coisas que a gente já viveu aí bastante, já levou bastante surra nisso aí, para que vocês não passem por isso, teve problema de conexão, dá uma olhada se a sua senha tem arroba, se tiver arroba, tira o arroba, então passa a senha entre aspas. Tchau, tchau. Tchau.